Lembrando a vocês que estão aí no YouTube, mano, e quer aqui compartilhar, trocar uma ideia com nós, tá ligado? Deixar isso aqui tudo mais envolvente, tudo mais bonitinho, vem pra StreamCraft, baixa o aplicativo aí, procura o Tito Microsoft, tá ligado? E mano, procura não, tem até link aí na descrição pra vocês já ir direto pra mim, demorou? E aí, fala galera, Microsoft na área, mano, estamos jogando aqui um gatic, nunca joguei essa fita aqui, tá eu, o Bilu, o Matheus, o Ferreira, o Alec, o Alefrt, o Gabriel Mito, tá uma rapaziada toda aqui, tem um que saiu, quem foi que saiu, o Perfe que saiu? Aí, mano, o negócio é o seguinte, já deixa o like aí, se inscreve no canal, se você não tá na StreamCraft, ó, já sei, ó, ixi, mano, eu não conheço essa daqui não Nunca nem vi Eu não conheço esse desenho aqui não Nossa, a gente não pode assistir a live do Michael agora, que você não viu essa coisa, hein? É Não pode Mano, fodeu, hein? Dá dica, se tu não conseguir dar uma dica aí Começa a desenhar aí, começa a desenhar Alguma coisa você quer fazer Que que fodeu Dá dica, dá dica, dá dica Ó Pera aí, pera aí Caramba, véi Ó Mano, que que é isso, mano É, só desenho animado, né? É Crem do pai Vou dar uma dica Oito letras Nossa Que que é isso, mano? Calma aí, galera Ó Pera aí, eu sei Que que é isso, véi? Viagem ou não? Viagem ou não? Viagem ou não? Ahn? Tem um funil com raiva Tem um funil com raiva Cê desenha animado, véi? Ahn? Vai, mano? Meu Deus, véi É, é quase, foi quase Esse é Não, Optimus Prime Não O que que é isso aí? Ô, véi De boaça, mano Não sei o que que é, véi Nem eu sei o desenho que é Eu tô desenhando pelo que O que me falaram aqui, tá ligado? Ahn? 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 Oh, véi O problema é que eu não posso botar nenhuma letra, mano Tá ligado? Dá mais dica, dá mais dica, dá mais dica Vou dar mais dica Ai, ó Começa com um M, véi Com um M Eu nunca vi esse desenho, Zé De boaça Eu tô até desenhando Eu nunca vi esse desenho Mas é porque Ahn? 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 Peraí Peraí Não, não é Megamente Não, Megamente cabeça triangular? Não, se fosse Megamente eu já ia... Aí, ó Ahn? É MedaBot O que que é isso? Era MedaBot Ahn? Tipo, isso me passa na Cartoon, ó É Nossa Vamo lá, vamo ver o que que o Ferreira vai... Ninguém pontuou Ixi O cara já lançou uma bola preta ali, véi Errou, 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 errou Isso é um Eclipse É um Eclipse É um Mago Peppa É um Mago Ahn? Eu já sei de que é Dá pra falar? Que isso? Que que é isso? É o que? Rabicó É sítio Do pica-pau Sítio Meu Deus, é muito ruim Sítio do pica-pau Como é que aconteceu isso? Que desgrave é esse, véi? É algum desenho japonês? Alguma coisa assim? Eu não sei Não, aperta a dica lá Aperta a dica lá Vem 10 Nossa, 8 letras Nossa, vocês nunca vão acertar Nunca vai acertar Não tem, te faço ainda, véi Tem... É, mano, vocês nunca vão acertar É muito difícil É muito difícil Dá mais dicas Dá dica aí, galera da live Opa, rap Esplopar Nó, T, véi É o El Gonzalo É isso que eu boto T, mano? Eu sei, eu sou barriga Como assim? Não entendi Nó, mano Que é isso aí, véi? Eu não sei Eu não sei Eu não sei Já sei Já sei Acertar Não é possível 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 Meu Deus Meu Deus Meu Deus Ué, o Matheus acertou? É claro O Matheus tá cheatado Tá cheatado Tá cheatado Ele lembrou o desenho Não sei, véi Não sei Como é que aconteceu esse desenho? Que tio avô Que tio avô Ah, véi Ah, véi Nossa, eu nunca vi isso Eu também não Nunca vi Véi O Ferreira tá com 9 pontos O Matheus tá com 8, véi Eu tô perdendo Não acho Que quem ganhar Ou quem perder Nem quem ganhar nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Vem um desenho fácil aí, mano Uma menina super poderosa Tá ligado? Hum Sei lá, mano Isso não era difícil, véi A hora que o... O... O Ribas desenhou a cabeça Ele já sabia É, então Vocês tão desenhando da cabeça? Ai Ele tá desenhando o Majin Buu É o Deadpool Ou sei lá Já tá chorando, bicho Ah, eu sei qual que é É o moleque do meme Não, não é Não, não é Eu lembro Que desgrama é essa? Que desgrama é essa? É isso aí É isso aí É isso aí Não Obrigado Ah, esse é o menor Que não pode mostrar a cara Esse é o menor, tá ligado? Ixi, que onda essa mesmo É o menor do... Procurado Eu sei que é O Ou A A primeira letra é O Ou A O... Ou tal 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 Ah, tal 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 Não me diga Ooo Que porra é essa, véi Menor e Pratô Ooo O Procurado Hahaha Como eles verem Os exce Snap chão bisa Não sei, véi O que que é véi Que as nossas mãos Cuidem do sol,Dos E vocês lembram Vocês saberiam A banda cega Eu sei quem Herói Queridos Cara, se já tá pronto o desenho... O cego solte aos caras, velho! Cês sabem, gente, o que que é isso aqui? Dá uma ideia pra mim aí! Ah, é o Ciclope! Não, tá pouco! Ô, gente! Tem letra de com força, tem 10 letras! Não me diga! Sabia não? É O ou A? O ou A? É O! Eu não sei, velho! O Procurado! O Procurado! O Fantasma! É Irineu! Passou perto, velho! Passei perto! É da Marvel! Ah, acabou! Próximo a desenhar é o Matheus! Que que era? Era o Demolidou, velho! Era o Demolidou, velho! Desmonidou! Que lindo! Vai lá, Matheus! Representa agora! Dá pra saber, nada, enxerga! Tá tampando minha gravação aqui, ó! Não! Como assim, cara? Se não sabe, manda dica! Já manda dica, porra! Manda dica já, então! Puta que pariu! Não! Não, 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 não! Porra! Porra! Aí não! Aí você tava calhando o rolê, velho! Porra! Pelo amor! Todos acertaram! Obra de arte! Vó lá, vó lá! Pô, velho! Aí o Matheus tá ganhando, Zé! Essa rodada é sacanagem! A única dica que ele deu! Pô, velho! Quero desenhar também! Cabelinho na régua! Vai, Mito! Vigodinho fininho! Cabelinho na régua! Nossa senhora! Sim! Teste! Nikkei do Mundo Obscuro! Dá dica, porra! Não! Ah, já sei! Dá dica, cabeça! Acertei! Já acertou, já? Não sei, velho! Faz sim, mano! Faz sim! Faz sim! Não sei, velho! Isso, isso, isso! Pô, essa é das antigas! Essa é das antigas! Não é, não! Esse aí, ó! Só que é audio certo, hein, velho! Esse é das antigas! Porra, mano! Os camundongos! Caralho! Que desgrama é essa? Ahn! Acertei! Acertei! Eu vi na hora! Ô, velho! Só que... Não, mano! É difícil, hein! É difícil! Do jeito que ele tá desenhando aí, é difícil! É verdade! Ô, velho! Ele desenha muito mal, velho! Que que é isso, velho! Ele desenha muito mal, velho! Eu vou sonhar com esses desenhos, cara! É eu que desenho? É, velho! Microsoft! Caralho, velho! Eu conheço essa... Eu não sei! Eu não sei! É o Microsoft! Pera aí! Pera aí! Deixa eu ver qual que é o desenho primeiro, rapidão! Pera aí! Porra! Pelo amor! Ah, lembrei! Lembrei! Lembrei do menino! Lembrei do menino! Lembrei! Uhuu! É um desenho, porra! Não me diga! Ó! Acertou! Dois acertos! A música é muito boa! Hã? Mano, que que é isso? Eu não sei! Dá dica! Eu lembrei dele na hora! Eu lembrei dele na hora! Vou dar uma dica! Vai! Ó! Onde é que dá dica? Eu esqueci! Ele tem duas irmãs! Ele tem duas irmãs! Ele tem duas irmãs, porra! É! Meu pai! Quer dica melhor? Ele tem duas irmãs! Eu só não sei como é que se escreve! Bettina! Bobo B! Como é que se escreve Bobo B, véi? Deixa eu parecer burro! Fala mais um pouquinho, Michael! Fala pra todo mundo ouvir! Vai! Explora! Caralho, véi! Ah, véi! É o Bobo B! Não sei escrever essa buceta! É um gato! É um gato! É um gato! Fala, Michael! Ae, porra! Acertei! Fui lá na internet rapidão! Ua! Grau! O Mark é muito bom caderno! Que gato é esse aí, Zé? Que você desenhou? É o Bobo B! Que vai dirigir! Que que é isso? Super Cat Bobo B! Super Cat Bobo B! Ah, véi! Eu tinha que ter ficado calado, véi! Só que eu queria! Eu tinha que ter ficado calado! O Arnold falou que era Camaro amarelo mesmo! Ah, véi! Não sabia! Esse Camaro tá meio... Esse Camaro tá meio quadrado! Uai, falta alguém! Todo mundo acertou já? Eu não sei escrever o Bobo B! Eu não sei escrever o Bobo B! Tem gente que não... Só o Mito! Pô, Mito! Você não sabe fazer o Bobo B, véi! Pô, Mito! Isso daí, véi! Isso aí é o Bobo B, pô! É o meu Bobo B, mano! Eu jurava que era Betina e você quis isso! Eu também! Caralho, véi! O que é isso, Pimo? O que é isso, Pimo? O que é isso? O que é isso? Meu Deus do céu! Ah! Tô ligado! O que é isso? Errou! Não é! Não! 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 O Michael... Ele foi seco, tá ligado? O Michael foi seco! Acertei, mano! No chute! O que é, Awa? Dá uma dica, Awa! Ah! Tô ligado! Spider! É! Acertei! Acertei também! Na hora que ele desenhou o poderzinho, eu... Ah! Tô ligado! Vai falar o nome do poder mesmo, mano? Vai entregar! Ninguém sabe não! Véi! Que desenho perfeito, véi! Grave isso aí! Nossa! A faixinha! A faixinha vermelha! A faixinha vermelha! Eu só fiz um boneco palito com uma faixa vermelha na cabeça e uma bola assim! Nossa! Na hora que ele... Eu só saquei na hora que ele colocou a bola, véi! Hum! Boiola! Na hora que ele colocou a bola, eu falei! É um Hadouk aquilo ali! É! Não! 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 Não, gente! Era uma bola aqui! A galera da live também acertou! É! Ó! É minha vez! Ixi! Eu não sei o que que é isso aqui não! Nunca nem vi! Pera aí! Deixa eu ver! Pera aí que eu vou ver aqui! Ah! Eu sei! Não! Acertou, véi! Beleza! Tô desenhando, beleza! Tô desenhando bem! Porque o cara já acertou, véi! Ah! Eu sei quem que é, mano! Mas eu não lembro o nome do seu tamanho! Hã? Eu também consegui acertar! Aqui é uma gente na cabeça denunciando, véi! Hã? É! Mas eu não sei o nome, infelizmente! Me ajuda a live aí, ó! Assistei, meu Deus! Caguei, mano! Caguei, caguei! Caguei grandão! Ô, mano! Pare de ser cagão, caralho! Cagou grandão! Caraca, viado! Valeu, Eliano! Valeu, 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 valeu! Pera aí! Eu tô na desvantagem! Como é que faz pra pagar isso aqui? Nossa! Vem meu Tico! Dá um CTRL-Z! Dá um CTRL-Z! Dá um CTRL-Z! Ah, igual já era! Aí, deu ruim! Aí, deu ruim! Aí, ó! Ó! Deu ruim! Eu não sei! Não, tá difícil! Pô, véi! Eu desenhei bonito demais! Por que que eu pariu, sou? Pô! Vamos lá ficar mais delusões! Isso é meu Tico, assombrateiro! Pô! Pô, Mike! Põe um outro ponto! É o da Puka, mas eu esqueci o nome desse maluquinho! Caralho, eu tô... Ô! Eu sou um cara... Que maluquinho! Eu tô perce... Olha, véi! Puta que eu pariu, mano! Não, pode falar que eu tô... A dica do Matheus é muito boa! Eu sou muito ruim, véi! Eu sou muito ruim! Não dá, não! É o cabelo! Só a cabeça já tava bom, cara! Caralho, não! Pode falar que eu desenhei! Eu fui o tal do Picasso agora! Tava igualzinho, véi! Se eu fui o Picasso agora! Puta que eu pariu! Nossa, é o Ferreira! Bora! 100 pontos o Matheus já tá, véi! Porra! Tudo isso? O Alec, meu irmão! Ai, meu pai! Como é que eu vou desenhar ela, véi? Ela? Ela é feminina! A feminina! Barbie! Eu já lancei! Alguém bota o naruto aí! Barbie! É... Mano, não tá aparecendo desenho pra mim, não! Manda dica! Mas eu não desenhei nada? Ele não desenhou nada ainda! Ah, tá! Barbie! T, véi! Toma! Toma! Opa! T, mano! Que isso? A velocidade do desenho é feminina! Que isso? Que isso, cara? Empolgou? Tá em choque, pô! Que isso aí? Salonline! 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 Hahaha! Olha aí! Véi! Não, é muito... Começa com T, galera! Começa com T! Aí, ó! É isso daí, mano! Que cabelo que eu tô desenhando! Caralho, meu irmão! Meu Deus! Ah! Ah! Lembrei! Lembrei! A galera me ajudou! Acertei! Acertei! Alguém fala! Acertei também! Valeu! Valeu aí, o... O... 4KMarcel! Valeu, mano! Cê mandou na hora aqui! Eu tava nessa ideia! Por que que esse maluco fez isso, véi? Só pra complementar! Posso dar uma dica? Posso dar uma dica? Fala, fala, fala! É do X-Men! É verdade! Chuva forte! Ah! Não! Não pode colocar! Ah! Não pode colocar! Ah, você já falou! Não, mas não coloca no desenho, não! Senão cê toma... Na regra, ela não pode! Ah! Isso daqui é fácil! Ah! Matheus ganhou! Ninguém acerta! Ninguém acerta! Ninguém responde! Ninguém responde! Ninguém responde! Ninguém responde! Denuncia! Denuncia! Que porra é essa? Macheta! Calma aí! Calma aí! Cê vai identificar! Calma aí! Mas o que é isso que tá aparecendo aqui no meu computador? Eu sei! Mas eu não sei o nome! 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 Eu sei que desenho é! Mas eu não sei o nome! Eu sei e não vou responder! Tomara que esse amarelo seja uma faca! Eu sei! Mas eu não sei o nome! Olha aí! Ah! Eu também sei! É o que passa na Cartoon! Não é? É! É o que passa na Cartoon! Mas eu não sei o que é! Esqueci o nome desse desenho! Eu tô ajudando! Eu tô ajudando! Ah! Não vou responder! Alguém me ajuda aí! Porque eu não sei o nome não! Mas eu uso ele de novo! Valeu galera! Valeu galera! Valeu! 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 É nóis! Brigadão! Ah! Vou ter que responder! Não! Dá um tempo aí! Pô! Aê! Agora eu consegui entrar aqui! Aê! Aê! Zaneteira! Cola aí Zanete! A sala é outra! A sala tá no hashtag privado! A sala tá no hashtag privado e a senha também! Caraca! Fica num parque lá! Como é que eu não me deu essa escrava? Foi a galera que tá me ajudando fi! Ô! Como é que é o nome disso? Gente! Meu desenho tá show! Meu desenho tá show! Tá show! NÃO! Nossa! Meu desenho tá uma merda! Ai mano! Esqueci! 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 Tá mais nessa placa aí na nuca dele! Ó! Zanete já colou já! É possível! É possível! Se mais um acertasse eu ganhava! Apenas um show! Apenas um show! Eu tinha esquecido o nome! Vamo lá! Vamo lá! Tão vendo aqui na live vocês respondendo aí! Mas... Vocês são pior que eu! É impossível! Não! É impossível! É impossível! Não tem mais coisa carai! Não tem mais coisa carai! Mano! Tô sem ideia! Boaça! Homem Sopa! Olha! Super! Você está perto! Super! Você está perto! Nunca vi esse desenho! Você está perto! Ou será que não? Não! Nunca vi esse desenho! Nunca vi! Mas é super! É super! Eu vou fazer super! Onde é isso? Supermercado! Era super noob! Super noob! Hã? Qual que era? Qual que era? Super noob! É! E aí Eric King! Super noob! Vai Bilu! É tu Bilu! Joga mal rapaz! É muito fácil véi! O Nick vai ganhar! É só o Matheus não acertar que ela de boa! Ai que maldade cara! Isso você faz! Uai! Mas se você... Mas você tem que fazer para acertar! Porque senão você não ganha ponto! É! Meu Deus! Trompas de faloca! Olha lá! Trompas não é rapaz! Galinha pintadinha! Caramba! Que que é isso aí véi! Isso é uma cueca! Mentira! Ou... Tô cego! Tô perto! Tô cego! Acertei! Não é possível que vocês não acertarem isso! Acertei também! Acertei também! Acertei também! Ele botou a cueca já dava para saber véi! Ah! Por isso que eu... Só errei porque eu fui mudar a linguagem véi! Aê! Ganhei! Como é que escreve? Ganhou? Ganhou! Tá em português! O pessoal tá... É! O pessoal tá chegando perto! Mas é em português! Eu matei a charada no começo! Você tá digitando em inglês! O Matheus ganhou véi! Ganhou! É galera! O Matheus ganhou! A gente vai ficando por aqui nesse vídeo! Deu 45 minutos de vídeo! O editor! Corta os melhores pedaços aí! Tá valendo? Corta os melhores pedaços aí! Eu vou gravar outro! Tamo junto! É nóis! Que eu gostei demais disso aqui! É nóis! Falou!